Opa, beleza? Aqui é o Gabriel Blink. Galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu vim trazer uma dica aqui super importante para você que está querendo comprar um PC Gamer, está querendo comprar um PC usado, ou até mesmo para você que está querendo vender o seu PC usado, porque hoje eu vou reagir e analisar alguns anúncios que a gente encontra de PC Gamer no Facebook Marketplace. A intenção desse vídeo não é denegrir nenhum dos anúncios que estão aqui, muito pelo contrário, é exatamente mostrar para você que está querendo comprar, o que está querendo vender, o que realmente está valendo a pena. Às vezes você coloca um preço muito abaixo do que o seu PC realmente vale, ou muito acima, ou o que mais acontece que é colocar informações erradas, informações que não são relevantes. Sei que cada um pode pagar até uma determinada faixa de preço, mas é importante você saber o que está comprando e não ser enganado por um anúncio que foi feito de forma errada. Então, como que eu fiz a seleção dos anúncios para o vídeo de hoje? Basicamente, entrei no Facebook Marketplace, coloquei PC Gamer, foi isso, tá? Então, todos são anúncios novos, próximos aqui da minha região, e todos dizem, e tem o nome de serem PC Gamer, que não querendo não, é o foco desse canal, é PC Gamer. Então, é isso que nós queremos. Vou dar algumas dicas, vou analisar, vamos reagir juntos, tem alguns setups aqui que eu separei, e bora para o vídeo. Olha, mas antes de prosseguir com o vídeo, deixa eu só falar uma coisa bem rapidinho aqui para vocês. Esse vídeo foi gravado já tem algum tempo, tá? Então, a maioria dos anúncios que eu vou mostrar aqui, eles não estão mais disponíveis no Marketplace do Facebook. Seja porque a pessoa já vendeu, ou a pessoa já tirou o anúncio, não sei porquê, tá? Mas, de qualquer forma, as informações são muito válidas, exatamente para que você aprenda como identificar um bom ou um mau anúncio no Marketplace, ou em outras plataformas de vendas também, tá bom? Então, agora vamos para os setups. O primeiro PC aqui que aparece já é PC Gamer completo, top, valor de R$ 2.000, vamos ver o que tem. PC Gamer completo, novíssimo, PC dos novos, nona geração, bom, nona geração, já é um bom sinal. O processador é novo. Computador de desempenho muito bem conservado, sem nenhum defeito, muito novo. Ok, nona geração é um PC novo. PC ótimo para jogar, estudar, trabalhar e executar programas. Rodando Free Fire no Ultra, CSGO, Fortnite, Rocket League, League of Legends, Valorant e outros. Ou seja, games competitivos leves. Legal. O processador é um Pentium G5400 com o vídeo integrado. 8 GB de memória RAM, placa de manhã de gigabyte básica, um HD de 500 GB, fonte, Windows Pro, que provavelmente deve ser versão trial, que é a mesma que eu uso aqui no Windows. Olha aí, ó, este elemento cara de pau. Aparentemente vem um monitor de 23 polegadas também e é tudo. Então é o PC completo mesmo. O gabinete, né, com os componentes, o monitor e os cabos, só que não acompanha o teclado e mouse. Ele colocou o teclado e mouse aqui. Vamos ver algumas fotos aqui no anúncio. Ela mostra ali um CSGO rodando, tá? É um monitor mais basiquinho da OC, meu antigo. Um gabinete também mais antiguinho da Thermaltake. Tem até entrada para DVD, já mostra aqui o gabinete em si é antigo. Embora o processador seja mais novo, apesar de ser um processador de entrada. E aqui ele coloca alguns prints, né? Teve ali o Free Fire, agora o CSGO, Fortnite, Rocket League e aqui a foto do computador. O que acontece? Um PC com um Pentium, tá? Ele com certeza vai ser focado exatamente para jogos competitivos, jogos são muito leves. Só que assim, tem que tomar cuidado quando você fala que é um PC ótimo para jogar. Porque esse computador não tem placa de vídeo. Vai utilizar o vídeo integrado de um Pentium, tá? Você consegue sim rodar esses jogos no vídeo integrado. Só que assim, é um desempenho bem limitante, tá? Você que está comprando tem que estar atento a isso. Acho que vale até a pena você tentar negociar esse mouse e teclado junto. Porque como já é o kit completo, né? Com o gabinete, o monitor e os cabos, né? A única coisa que vai ficar faltando aí para montar o PC Gamer mesmo é o mouse e teclado. Então, no valor, 2 mil, dá até para conversar. Claro que você tem que entender muito bem qual que é a sua limitação, né? A limitação, no caso, do computador. Mas, acho que dá para achar a opção de melhores. Vamos ver aqui. CPU Gamer, Core Intel i5, 8 GB de RAM, roda tudo. Free Fire, LoL, CF, Liso. Então, a primeira coisa que você tem que ver é em relação a esse título, tá? Intel i5, tá? Qual o i5? Qual é esse i5? O i5 tem desde a primeira geração, lá. Qual o i5? Então, a primeira coisa que você tem que saber. Ser o i5, por si só, não quer dizer bom desempenho, tá? Mas vamos continuar lendo aqui o anúncio. PC Gamer, roda Free Fire e faz live. Olha só, Free Fire e faz live. Sem monitor. Memória da Corsair nova. E os periféricos que são vendidos à parte, se não me interessa. Se não me interessa, que está sendo vendido junto. Manda o vídeo dele rodando tudo no Liso, Free Fire. Não tem placa de vídeo, mas roda Free Fire e Liso. Ou seja, ele está pegando, batendo bastante na tecla do Free Fire. A gente sabe que o Free Fire é um game muito leve, tá? A gente consegue ver algumas fotos do PC. Realmente, é um PC mais antigo, uma fonte meio genérica. Com os cabos coloridos. Realmente, não tem placa de vídeo, dá pra ver. É bem simples, bem simples mesmo. Só que assim, nem no anúncio, eu até dá uma conferida de novo aqui, é, não fala. Nem nas fotos, ele não menciona qual que é o processador. Qual que é esse processador? É o I5 de segunda? De quarta? De sexta? De décima? Qual que é a geração desses I5? Não tem como eu me garantir, ter alguma garantia, alguma certeza de um computador desse, se a pessoa não informa nem qual é o processador. Como eu falei, pode ser qualquer um. E ele falar que roda Free Fire liso, e bater tanto nessa tecla, dá até pra acreditar. Dá até pra acreditar. Só que assim, tem que ver o quão liso roda. Porque se liso pra ele for rodar Free Fire 30 frames, ok. Pra uma pessoa que tá buscando um jogo, jogar um game de Snipe de forma competitiva, ou pelo menos fluida, com certeza não serve. Pelo valor, já dá pra ter uma noção que é um I5, provavelmente de segunda, de terceira geração no máximo, assim, porque é bem antigo, tá? Então assim, fique atento. Coloque as informações corretas no seu anúncio. Porque eu, se eu tivesse interessado em comprar um PC gamer usado, mesmo que básico, eu já descartaria esse anúncio, só porque ele não mostra, não fala qual que é o processador. Ah, mas você pode perguntar pro cara, pode me dar mensagem e perguntar pro cara. Ok, mas se a pessoa não colocou no anúncio, já quer dizer duas coisas. Ou a pessoa não sabe o que tá vendendo, e acha que não é relevante essa informação, ou a pessoa não quis colocar. Então, você tem que ficar atento quanto a isso. Ele pontuou muito a questão de periféricos, sendo que o periférico não vem, são vendidos à parte, então, tanto faz. Acho que o cara tá mais perdido aí que não sei o que. Bora pro próximo anúncio aqui. Vendo um PC bom para jogos e trabalhos. 480, meu pai amado. Placa de vídeo de NVIDIA processador AMD Atron 2X2 250. Processor 3 GHz. 4 GHz. Vamos ver as fotos aqui. Meu amigo, será que a roupa vem junto? Caramba, cara. Meu Jesus, amado. O cara passou manteiga na lente da câmera pra tirar essa foto. Meu Jesus. Tá. Deixando as fotos meu de lado, tá? Não, deixando nada, porque as fotos são a alma do negócio. Você precisa mostrar foto que vendem, tá? Ninguém aqui precisa ser fotógrafo profissional, mas, vamos ser bem sinceros, uma foto dessa aqui não quer dizer absolutamente nada sobre o computador. Até porque você tá vendendo o computador e não a mesa inteira, tá? O gabinete não aparece. Só na primeira foto. Nas outras duas, ele nem aparece. Então, o PC não tá ligado, não sabe nem se dá vídeo. Então, assim, primeira coisa. Poste fotos do seu produto de verdade, do que você está vendendo. Se eu tô vendendo esse celular, eu vou colocar foto desse celular. Eu vou colocar foto de outro. Eu vou vender, eu vou colocar foto do celular com a tela desbloqueada. De preferência, rodando algum tipo de conteúdo, né? Seja um jogo, seja uma aplicação profissional, seja tirando foto. Eu vou colocar alguma informação que seja relevante pra pessoa que vai querer comprar, tá? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é em relação ao título. Vendo o PC bom para jogos e trabalhos. Meu amigo, desculpa. Ou você não sabe o que tá vendendo, ou a pessoa que vai comprar esse produto e você não sabe o que quer. Porque um PC desse não é bom nem para jogos, nem para trabalhos, nem para computador de recepção. Esse computador, ele já tá muito ultrapassado. Esse computador, ele serve, se você quiser deixar, por exemplo, você tem um sobrinho. Ele é bem pequenininho, você quer colocar aqueles videozinhos pra ele ficar vendo. Aqueles joguinhos bem bestinhas. Só pra ele ficar mexendo ali, se distraindo, ok. Não precisa de desempenho, não precisa ser rápido. É um PC que é justo pra isso. Nesses casos, você não precisa de um computador rápido. Então, pra essas pessoas, um computador desse desempenho pode ser ok. Bom pra jogos, uma pessoa que vai querer jogar nem o Free Fire do anúncio anterior vai se interessar por um computador desse. Pra trabalho, como eu falei, nem recepção de hotel serve um computador desse. Então, assim, primeira coisa, você tem que ser honesto com o que você tá oferecendo, tá? E com a descrição do seu produto. E com as fotos, pelo amor de Deus. Vamos melhorar essas fotos, tá? Então, já descarto de cara que vão pro próximo anúncio. Próximo anúncio aqui que eu achei é PC Gamer Top com placa de vídeo. Ó, já tem um ponto aqui, R$3.000 com placa de vídeo, já é um bom sinal. Atenção, PC Gamer Top com placa de vídeo GTX 780 Ti de 3 GB. Então, já é uma placa de vídeo top de linha. Se não me engano, a 780 foi lançada, se eu não me engano, em 2014, tá? Se não me engano, foi isso. Então, pra época era top de linha. Hoje em dia, tranquilamente, uma 1650 já supera uma placa dessa. Mas, ok. Não vamos tirar o mérito da placa. Com memória de RAM de 8 GB, roda tudo em Full HD para subir até... Dá pra subir até 32 GB, tá? Então, roda em Full HD, ok. Acredito. É uma boa placa. E você consegue expandir até 32 GB, ok. É uma informação válida. Processador I5, 3.4 GHz. Mas, não falou qual é o processador. Primeiro ponto. Qual é o processador? A frequência aqui, tanto faz. O que importa é qual é a geração, tá? Roda tudo o jogo em alta. E também é bom pra fazer mineração de criptomoedas. Acho que dá pra tirar uns 100 reais por dia com essa placa de vídeo. Que? É bom pra fazer mineração de crypt... Não é crypt. É não é cripto. É crypt. Crypt moedas. Acho que dá pra tirar uns 100 reais por dia. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá. Eu coloquei aqui no site da NiceHash, que é um site que você mesmo pode fazer o teste de quanto que você tira de lucro, né? Fazendo a mineração com placa de vídeo. E coloquei aqui em reais e coloquei a kWh aqui da região onde eu moro. Não tem a 780 Ti, mas tem a 980 Ti, que é, equivalentemente, a mais próxima que tem aqui no site. Se você clicar em calcular, aqui fala que por dia vai tirar em torno de 6 reais e 42 centavos. O que tá muito longe dos 100 reais que ele falou no anúncio. Vamos fazer um teste aqui com uma outra placa de vídeo. Vamos colocar aqui uma 2080 Super, tá? Ah, 2080 Super, por sua vez, dá 18,57. Então, tá longe dos 100 reais que a pessoa falou. Se for uma... Vamos chutar o balde, vamos chutar o balde. Vamos colocar uma... Vamos colocar, ó... Uma... RTX 3080, sem ser o modelo LHR. Vai fazer 35 reais por dia. Ou seja, isso aqui que o rapaz comentou, tá? Infelizmente, é furada. Ou ele não sabe o que tá falando, ou ele chutou, colocou... Queria falar de reais, colocou 100, vai saber. Ou é má-fé. Então, fique muito atento com essas informações. Até porque, se esse cara tirasse 100 reais por dia com esse computador, ele não estaria vendendo ele por 13 mil reais. Em 30 dias trabalhado, ele teria pago o próprio computador. Mas tudo bem. Mas enfim, vamos ver as fotos aqui. O gabinete bonito. Gabinete até que moderno. Legal. Parece que tá em bom estado. Ali a plaquinha de vídeo. Tem LED, que é um bom sinal. E aqui ele mostrou. Ótimo, maravilha. E 5 de terceira geração. Então, já comprovou o que eu falei. Quando a pessoa não coloca no anúncio qual que é o i5 e quer pagar de ser um bom computador, é porque, com certeza, é um modelo antigo. Então, é exatamente isso que aconteceu. i5 de terceira geração. Pros dias de hoje, é meio complicado. Tá? Um i3 de décimo já vai ter mais desempenho que isso. Mas é isso aí. Nesse valor, pela placa de vídeo, dá pra você conversar. Até porque uma 1650 você vai pagar hoje em dia se você encontrar por uns 1800, 2000 reais, dependendo da época que você tá vendo esse vídeo. E aí seria o restante dos kits, né? Os 8 GB de memória, o processador, a placa-mãe. Enfim, dá pra conversar. Mas, sabendo das limitações do computador que foi anunciado, beleza? Vamos pro próximo anúncio aqui. PC Gamer incrível, roda tudo. Mais um que roda tudo. Vamos ver. 4 mil reais. Vendo ou troca o PC Gamer incrível. Roda jogos da atualidade. Warzone, 75 FPS. Olha que interessante. O cara já colocou um desempenho para o computador. Isso é legal. Isso é bem legal. GTA 5. Valorani, LoL 4 a 300 FPS. Show. E Apex a 150 FPS. E especificações? RX 570. Memória RAM 8 GB. Ui3 de nona. Fonte de 500 watts. E placa-mãe até 9ª geração. Tá. Essa última informação foi totalmente irrelevante. Até porque você já tá falando que o Ui3 é de nona, tá? Aí eu fico naquela. Será que foi ele mesmo que escreveu as informações? Porque você ia falar vendo o carro que anda. Então faz sentido, né? Então, mas tudo bem. Mas 500 reais a mais monitor, 75 Hz e teclado gamer. Interessante, hein? Interessante. Então, com a 4,500 você pega o kit inteiro. Bem interessante. Vamos ver as fotos aqui. Então, é um gabinete mais antigo. Dá pra ver ali a fonte fica em cima. Não dá pra ver qual que é a marca da fonte, né? Não dá pra saber se é mais genérica ou não. Mas, enfim. A placa de vídeo ali já dá pra ver que é da Gigabyte. Tá, ok. Tem um HDzão aqui. Tem um SSD. Ele não informa se vem um HD e o SSD. Tá? A gente tem que deduzir. O gabinete meio antiguinho. Mas já tinha dado pra ver a foto. Se esse for um monitor que vem junto, ok. Tem que ver a questão de resolução. A questão de desempenho se tá funcionando tudo certinho. Mesma coisa do teclado. O gabinete aparentemente tá inteiro. E aqui, mais informações pra comprovar o que ele tinha falado. E 3 de nona com 8 gigas. Ok. Show. E a placa de vídeo. Só tem essa foto, né? No caso é a RX 570. O que acontece? É um preço bom? Não é um preço bom. Porque uma RX 570 é uma placa de vídeo que é inferior a 1060 que eu trago aqui nos vídeos. E vocês já podem conferir o desempenho de uma 1060 clicando no cardzinho que tá aparecendo aqui nesse canto. Você clica aqui. Você vai ver como que é o desempenho da 1060 na atualidade. A RX 570 é basicamente uma placa um pouco inferior. Então, todo o desempenho que você vai ver naquele vídeo, tira um pouquinho de desempenho, já vai ser uma 570. Com essas informações que ele tá passando, eles são verdadeiros? São. Dá pra alcançar essa taxa de frames em todos esses jogos. Mas você vai ter que fazer algumas adaptações. Vai ter que sacrificar um pouquinho aqui e ali. Fazer live já fica mais complicado. O processador, ele é interessante. O i3 de nono, querendo ou não, ele dá pro gasto, tá? Não vou falar que você vai ter o melhor desempenho de todos, mas dá pro gasto. O problema é que esse preço já tá um pouquinho complicado, tá? Eu acho que nesse caso aí, se você negociar com o cara, fazer um preço mais bacana ali, uns 3 mil e pouquinho, acho que no atual momento é ok, mas até porque os anúncios não estão muito legais, tá? E se for comprar novo, você sabe, os preços estão muito altos. Mas, de todos os anúncios que a gente viu até agora, esse pelo menos foi o mais completo. Tem foto do produto, tem foto mostrando a especificação real, tá? E também tem uma descrição mais concreta. Então, no vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido quais são os pontos importantes pra se atentar quando estiver comprando ou vendendo um computador gamer na internet, tá? Usado. É muito importante você prestar atenção nisso pra não cair em furada e até porque pra não perder uma venda, né? Por uma informação errada. Até porque a gente tá falando do seu dinheiro e ele é muito importante, tá? No futuro vou trazer mais vídeos desse estilo. Se você quiser qualquer tipo de ajuda, tiver alguma dúvida em relação ao mundo hardware do PC Gamer, pode deixar aqui nos comentários, eu tô respondendo todo mundo. Se inscreva aqui no canal, tem vídeos de notícias, análises e comparativos do mundo do hardware e do PC Gamer toda a semana, tem vários vídeos saindo, muitos vídeos legais. Se você não viu o último vídeo, faz o seguinte, ó, clica nesse link aqui do lado, tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Então, muito obrigado, abraço!